Aloha! Eu sou o Rafabo, do canal Rafabo, e hoje venho dar continuidade ao gameplay de Senhor dos Anéis Card Game. Então agora vamos dar continuidade, explicando as regras, o passo a passo, de como é jogado um turno do Senhor dos Anéis Card Game. Aproveitando esse vídeo, eu vou fazer uma errata do último vídeo que eu fiz, no qual eu falei das cartas. Eu coloquei uma nota no vídeo, mas estou fazendo essa errata aqui neste outro vídeo. Eu comentei a respeito da carta do Gandalf, que só poderia ter uma no baralho, mas isso não é verdade. Podem ter três cartas de Gandalf, ou três cartas de qualquer outra carta. O que eu comentei foi a respeito dela ser única, que é esse símbolo aqui que está na frente, antes do nome do personagem. No caso tem outras cartas que tem esse símbolo na frente do nome. Isso quer dizer que a carta é única. E, carta ser única, só quer dizer que só pode ter uma na mesa enquanto ela está lá. Então, por exemplo, as cartas de herói têm esse símbolo, significando que você só pode ter um herói na mesa, um daquele tipo de herói, daquele nome. Então, no caso do Gandalf, só pode ter um Gandalf em campo de cada vez. Não importa se, no caso, você está jogando de dois, não é só o seu. Então, se o cara também tiver, ele não pode colocar. Então, fique atento a este símbolo e não coloque mais de uma carta em campo, que não vai valer a regra, não vai dar certo. Entendeu? Então, vocês podem utilizar até três cartas de qualquer tipo no seu baralho. Três cartas repetidas, tanto de Gandalf quanto qualquer outra. Então, vamos lá. Vou apresentar o primeiro turno jogando a missão para vocês. A missão fácil. Vamos lá. Isso aí. Vou explicar para vocês como funcionam os turnos. A sequência do turno no Senhor dos Anéis Card Game. Ele se baseia em sete fases. Então, a primeira fase é bem simples. Você não precisa fazer muita coisa. É simplesmente a fase em que você vai comprar uma carta a mais. Vai colocar na sua mão aí mais uma carta. Ok? E vai colocar os recursos em seus heróis. Então, esses recursos servirão para você poder conjurar, né? Ou utilizar essas cartas que você tem na sua mão. Então, lembrando que esses recursos serão utilizados da maneira que você quiser, referente aos seus personagens, seus heróis. Então, você vai colocar um recurso sobre cada herói e vai utilizar as cartas referentes ao ícone deles. Então, se eu tenho aqui dois recursos de tática, eu posso usar esses recursos para utilizar as minhas cartas de tática. No caso aqui, um guerreiro, lanceiro de Gondor, guerreiro veterano. Ou alguns eventos aqui, quando eu achar apropriado. No caso aqui, eu tenho duas cartas que tem o custo maior, 3, 6. Então, não posso estar utilizando neste primeiro turno, porque eu não tenho recurso suficiente. E o recurso aqui da Elwyn, que ela gera um recurso de espírito. Não tem como eu fazer nada com ele, porque não temos nenhuma carta na mão que possa ser lançada com espírito. A segunda fase é a fase de planejamento. É a fase em que você pode utilizar as cartas que estão na sua mão e colocar em jogo. Então, aqui, eu vou primeiramente colocar... Vou gastar aqui dois recursos dos meus heróis de tática para colocar o lanceiro de Gondor. Aqui no campo de batalha, ele fica aqui junto com a minha equipe. Bom, terminando a segunda fase, que é a fase de planejamento, nós vamos para a terceira fase, que é a fase de missão. Um ponto importante para se lembrar nesta fase é que nesta missão nós já temos duas cartas aqui na nossa área de perigo. Temos, então, a criatura, a aranha da floresta, que tem quatro pontos de vida, um ponto de defesa, dois de ataque, dois de ameaça e 25 pontos de engajamento. Então, ela tem um efeito forçado, depois que ela se engajar em um jogador, recebe mais um de ataque. Então, vamos retentar aqui na ameaça. Ela tem dois de ameaça e a nossa floresta, a velha estrada da floresta, tem um de ameaça. O que acontece nesta fase? Nós temos que exaustar os nossos personagens para que eles consigam passar na missão, que é a terceira fase, a fase de missão. Então, aqui nos nossos personagens, eles têm este primeiro ícone, que é a força de vontade deles. Então, o que nós temos que fazer? Quando um personagem está apto, desirado, preparado, na verdade, você pode virar ele para ir em uma missão. Então, neste caso aqui, eu vou virar a Elwin e o Gingling. Eles juntos vão me dar seis pontos de força de vontade. Então, tem três de ameaça aqui e eu tenho seis na minha força de vontade, que é a galerinha que está indo na missão. Então, quando a minha força de vontade for maior que a ameaça, eu vou poder colocar fichas de progresso nas minhas missões ou nas minhas localizações, dependendo do que tiver aqui no campo. A viagem é a próxima parte, eu vou falar sobre a localização. Então, aqui eu estaria sobrepondo o valor. Caso esse valor empatasse com o valor das criaturas, das localizações que estão aqui na área de perigo, não aconteceria nada. Eu não colocaria marcadores e também não ganharia ameaça. Mas, se a ameaça aqui na área de perigo for maior, eu vou somar pontos de ameaça lá no meu marcador de ameaça, referente ao quanto passou da minha força de vontade. Então, o ideal é sempre ser maior do que a ameaça. Ok. Após designar os meus personagens para a missão, eu vou aumentar o perigo. Neste momento, nós temos que revelar uma carta do baralho de encontros, uma carta para cada jogador. Então, estou em um apenas, e vou revelar uma nova carta que virá aqui para a nossa área de perigo. Eu revelei, então, uma nova localização, que é o rinho encantado. Ele tem mais dois de ameaça. Então, a gente faz a soma aqui. Dois com dois, mais um cinco. Então, temos cinco de ameaça aqui na nossa área de perigo. Estou indo com seis pontos de força de vontade. Beleza. Passei pela ameaça dos meus inimigos, das minhas localizações. E eu tenho a possibilidade de descartar uma carta da minha mão e adicionar mais um aqui na E. que é uma habilidade dela. Mas eu não vou fazer isso agora. Então, passando pela missão, eu posso colocar o marcador de progresso aqui na minha missão atual. Como a minha força de vontade foi maior que a ameaça dos meus inimigos. Após esta etapa, a fase quatro é a fase de viagem. O que acontece na fase de viagem? Quando você tem localizações na área de perigo, no caso aqui eu tenho duas, nessa fase você pode escolher viajar para uma das localizações. Então, você escolhe uma delas e vê o efeito, né? E você viaja deixando ela de lado. E essa carta não vai mais contar como na área de perigo. Ela não vai mais contar a ameaça dela no próximo turno. Então, aqui temos essa daqui. Enquanto ela for ativa, a localização ativa, os jogadores não podem comprar cartas. E essa outra aqui. Depois que vocês viajarem para a velha estrada, o jogador inicial deve deixar preparado um personagem que controla. Mas veja aqui embaixo que ela tem um custo também, como se fosse uma missão. Então, quando você tem uma localização viajada, você primeiro vai colocar as fichas de progresso excedentes da missão na localização. E se passar, além desse valor aqui, você vai colocá-la na missão principal. Então, fase de viagem, eu vou escolher viajar para esta outra florestinha aqui. Porque ela tem dois pontos apenas, e eu pretendo matar aquele bicho ali. Então, e o Legolas tem uma habilidade muito boa, que vai fazer eu passar a missão, a viagem. Então, beleza. Deixei a localização de lado, já está viajada. Essa foi a fase 4. Bem simples. Apenas isso. A quinta fase é uma das fases mais complicadas, que é a fase de encontros. Fase de encontros é onde você vai enfrentar o seu inimigo, e ele vai te enfrentar também. Então, fique bastante esperto. Aqui no caso, nós temos apenas um inimigo na nossa área de perigo, que é a aranha. Ela tem um custo de engajamento de 25. Então, você tem que ficar atento com isso. No caso aqui, nós temos 29 de ameaça já. E essa aranha, no custo de engajamento aqui, ele é 25. Então, quer dizer que você é obrigado a pegar essa aranha. O que acontece? Primeiramente, antes disso, existe a verificação de engajamento. Se você quiser, você já pode pegar a aranha para você. Por exemplo, se ela tivesse um maior valor aqui, 30, que é maior do que a ameaça que eu tenho, então, eu poderia optar por não engajar ela a mim. Eu poderia deixar ela na área de perigo e só pegar quando achasse necessário. Mas como ele tem 25 e a minha ameaça é 29, eu sou obrigado a pegar ela e ela vai se engajar a mim nessa fase de batalha. Quando estamos jogando com dois jogadores, a dinâmica de engajamento fica um pouco diferente. Fica mais legal. Assim, você pode dividir os monstros, os inimigos, né? Então, bem bacana quando você está jogando com duas pessoas. Aqui, então, não tem jeito. A aranha vai engajar em mim e ela tem uma habilidade. Depois que a aranha da floresta engajar-se a um jogador, ela recebe mais um de ataque até o fim do turno. Então, ela é perigosa. Agora, ela está com três de ataque até o final do turno. E ela tem mais um de defesa e quatro de vida. Passada a fase de engajamento, nós temos a fase de combate. Na fase de combate, o inimigo é quem ataca primeiro. Você não tem opção nenhuma. Então, a primeira coisa que você vai fazer é escolher qual ataque resolver primeiro. Neste caso, como temos apenas um inimigo, é apenas ele que vai me atacar. Então, eu vou declarar o meu defensor. Nesta fase do combate, a primeira parte do combate, o inimigo engajado, você escolhe apenas um personagem para defender. Não pode ser mais do que um. Eu vou usar o lanceiro de Gondor, que ele causa um de dano logo quando ele é declarado como defensor. Então, já declarei ele como defensor da aranha. Ela vai bater nele. Automaticamente, já estou dando um de dano na aranha da floresta. Depois de anunciado o defensor, temos uma habilidade chamada efeito sombrio. O que se trata o efeito sombrio? Nós vamos pegar uma carta aqui do topo do nosso baralho de encontro e vamos colocar ela por cima da nossa criatura, do nosso inimigo. E, depois que colocado em cada inimigo que estiver aqui, numa ordem medida pelo custo de engajamento, você vai revelar e pode ser que tenha um efeito sombrio nessa carta aqui que está escondida sobre o nosso inimigo. Então, agora é a fase de ataque. Ele vai bater no meu lanceiro de Gondor e eu vou ativar a carta. Ela não tem nenhum texto, então, de efeito sombrio, ela vai ser descartada simplesmente. A aranha bate no meu lanceiro de Gondor. Meu lanceiro de Gondor tem um de defesa e um de vida. A aranha está batendo com três de ataque. Então, um no escudo e dois na vida. Ele morre. E vai para a nossa pilha de descartes. Beleza. A aranha continua aqui. O dano é apenas dela. O dano do nosso outro personagem não conta. É apenas ela que está atacando e ele está defendendo. Simples assim. Agora é a hora da gente atacar o inimigo. Então, eu tenho apenas o Legolas que está preparado para a missão de combate. Então, eu vou determinar aqui o nosso atacante. Que neste caso pode ser mais de um. No caso aqui eu só tenho o Legolas, então vai apenas ele. E ele vai bater ali na aranha. Ele tem três de ataque. Vai parar um no escudo e dois de dano aqui na nossa querida aranha. Eu fiz os cálculos errados, então eu não vou conseguir matar a aranha e passar a viagem. Então, fodeu, né? Então, ele bateu. Deu o dano. Ela está viva aqui ainda. Mas ela está engajada a mim. Para sempre. A não ser que faça alguma coisa que ela volte na área de perigo. Então, enquanto ela está engajada. Ela também não vai apontar a ameaça no próximo turno. Depois de calculados os pontos de vida e tudo mais. Chegamos à fase de renovação. É normalmente a fase em que você vai desvirar todos os seus personagens. Você vai aumentar em um a sua ameaça. Então, eu estava com 29, eu vou para 30. Se você estiver jogando com outra pessoa, ela vai ser o jogador inicial. E é isso. Simplesmente desvira tudo e começa o segundo turno. Bem simples, né galera? Então, esse foi o primeiro turno do Senhor dos Anéis Card Game. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreve aqui no meu canal. Curte e compartilha lá no Face. Ou façam o que vocês quiserem aí. Beleza? Até a próxima. Valeu, falows. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.